Olá, internauta, tudo bem? Estamos preparando já o Acontece Regional desta quinta-feira. Nós estamos aqui no Switcher da Band. Você vê aí o equipamento do Master. Logo mais aqui o Foguinho, nosso companheiro, preparando o gerador de caracteres. Ele cuida também do áudio da emissora. Nesta quinta-feira, entre outros assuntos, nós vamos apresentar a coluna fora de jogo com o Carlos Giacomelli. Ele apresenta de forma bem-humorada os bastidores do esporte. E no futebol, Luiz, o que teremos nesta quinta-feira? Olha, Senna, a gente vai ter a inauguração do novo centro de treinamento do 15 de Piracicaba. Isso e muito mais ainda de Ponte, Guarani e os times da região. Você não pode perder nesta quinta-feira no Acontece Regional. Portanto, aguardamos você. Até lá!